Terminadas as eleições, já é passado porque tem um resultado, é como se nós reiniciássemos um novo caminho, um novo percurso. Evidente que existem muitas feridas, mas essas feridas são mais fáceis de serem cicatrizadas porque elas estavam dentro de um contexto que era de interesse de todos. Segundo, eles afirmavam nas pesquisas, afirmavam em debates, afirmavam em campanhas, em whatsapps que era o bem do Brasil. Se é o bem do Brasil, evidente, aqueles arrobos ou ataques, principalmente que apareceram até injúrias, tudo isso vai ficar no passado. Tanto assim que o Fernando Haddad demorou um dia para poder mandar uma mensagem para o vencedor Jair Bolsonaro. Mas, em cima de tudo isso, a gente tem que entender que o Brasil viu um momento difícil, não só de discórdia política, não só de discórdia das pessoas, das intrigas, gerando esses ferimentos que serão cicatrizados, certamente. Mas vamos colocar o estado de Minas Gerais, que tem um déficit de 14 bilhões. Déficit de 14 bilhões. Tem atraso de salários de servidores, atraso de pensionistas, atrasos de toda a sorte, inclusive de repasses à educação, à saúde. É uma situação totalmente desconfortável. Aqui, como é um novo que chegou, evidente, ele terá que apresentar suas armas para vencer todos esses obstáculos, que não são fáceis. Isso vai gerar, em torno de muito trabalho, de um ano, um ano e meio, na perspectiva da mais próspera possível, a mais otimista. E esse tempo todinho vai necessitar também de observar aquilo que a União deve ao Estado, aquilo que o Estado fará para diminuir os seus custos e os seus gastos, e, ao mesmo tempo, ter um planejamento. Já que, como diz Guimarães Rosa, Minas são muitas. O Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, são cenários muito mais inóspitos, áridos, temidos e cheios de sofrimento. Diferente do Noroeste, onde a produção agrícola eleva as condições de vida das pessoas, e o IDH é maior, é mais elevado, e, ao mesmo tempo, a inclusão é mais rápida, mais veloz. O Sul de Minas, da mesma forma. Numa cidade como Montes Clássicos, a cidade de Polo, ela gera, principalmente, prestação de serviços. Então, ela consegue sair, se envolver rapidamente nessa transformação. Enquanto que, as cidades menores sofrem com o desemprego, a agricultura combalida, e também com as pessoas vivendo só daquilo que vem da aposentadoria ou do serviço público, onde também tem problema, como, inclusive, a falta de repasse da educação. Mas, o que chama a atenção em tudo isso é a necessidade, agora, de união. União de interesses, para o país e para o Estado. Eu sei que, para muita gente, é difícil abaixar a guarda, deixar as armas de lado, mas vai ser muito importante. Uma mineira colocou uma frase enigmática no domingo, tão logo terminou as eleições. Ela se chama Tereza, ela é tatuadora, e escreveu Ninguém Solta a Mão de Ninguém. E ela lembrou um fato pessoal na vida dela. Quando ela era criança, a mãe, a família, atravessavam um momento muito difícil, o Estado, o país também atravessavam um momento muito difícil, e a mãe disse, nós vamos enfrentar tudo isso, mas ninguém solta a mão de ninguém. É assim que a gente vai ter que ser, solidário, preparado, companheiro, e atravessar esse rio Rubicão para alcançar do outro lado. Ou então, atravessar essa tormenta para alcançar o porto seguro, o bom vento, ob oportunus, quer dizer, o vento oportuno, aproveitar a oportunidade, mas com muita união. Não solte a mão do outro, vamos fazer uma corrente para vencer essa travessia. E aí Não solte a mão do outro, vamos fazer uma corrente para vencer essa travessia.